A estrela é praticamente uma lenda, o seu Emílio Vieira saiu para pescar e de repente ele não conseguiu os peixes que gostaria de trazer para sua esposa e no meio daqueles parcos, ele trouxe uma estrelinha que veio na tarraça e deu de presente a mulher dele e ela com aquela estrela, ela guardou com todo carinho, claro, mas de repente a estrela perdeu o brilho quando ela olhava a estrela, a estrela estava paca no seu cantinho, tristinha, ela pegava, levava lá fora, a estrela brilhava vinha para dentro, a estrela perdeu o brilho, ela disse, olha Emílio, pega a tua estrela, que ela só brilha contigo porque dentro de casa, comigo ela nunca vai brilhar, e tu aí fora, de repente, ele olhou para a estrela e disse eu já sei onde eu vou colocar, aí foi até a testa do capixoso e foi colocada a estrela na testa